O motorista da BMW que atropelou e matou a representante comercial da indústria farmacêutica se apresentou hoje à polícia. O acidente foi no sábado, na Avenida Raja Gabalha, no bairro São Bento, aqui na capital. O motorista fugiu sem prestar socorro. Apresentação voluntária, sem flagrante. Douglas da Silva Nunes, motorista da BMW, emocionado, alegou que toma remédios controlados para tentar superar um drama familiar e tentou explicar o acidente. Bem, eu estava indo embora, eu estava de mudança, mas coisas estavam tudo dentro do carro. Eu subi, a raja abriu a porta, foi muito rápido. Isso te influenciou, por exemplo, que é suspeita que você teria ingerido a bebida alcoólica. Não, eu passei o dia inteiro fazendo, vocês olharem o meu carro, todos os meus pertences de Belo Horizonte estão dentro do meu carro. Passei o dia inteiro separando coisas, arrumando as coisas. Meu carro está lotado lá, eu tenho que rever, soltou com a roupa do corpo emprestada, que me emprestaram, porque... Você não precisa socorro por quê, Douglas? Eu entrei em pânico, não sei, entrei em pânico, as pessoas queriam me linchar, tinha um pessoal gritando, eu não sei, não sei. O simples fato de você, a possibilidade de você ser linchado, ela existe sim, mas isso não elide a condição de você, num momento de segurança que se dá 10, 15 minutos após o local, você comunicar às autoridades competentes e se apresentar na primeira unidade policial assumindo as suas responsabilidades pelos fatos. Além disso, o carro foi encontrado e apreendido próximo a uma oficina de lanternagem. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança na avenida Raja Gabalha para tentar determinar se a BMW estaria trafegando em alta velocidade na hora do acidente. A morte de Jerusa deve ser classificada como homicídio culposo, com pena de 2 a 4 anos de prisão, mais suspensão da carteira de motorista de Douglas, com o agravante de fuga, sem prestação de socorro à vítima.